Vê se toma cuidado que eu vou pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ver gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Jata tá pegando fogo, é just your hammer work Ai, 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 você me dá muito calor A nexada é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A nexada é o incêndio e teu pau é o extintor Jata tá pegando fogo, é just your hammer work Jata tá pegando fogo, é just your hammer work Ai, 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 você me dá muito calor A nexada é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A nexada é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu vou pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ver gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Jata tá pegando fogo, é just your hammer work Ai, 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 você me dá muito calor A nexada é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A nexada é o incêndio e teu pau é o extintor Jata tá pegando fogo, é just your hammer work Ai, 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 você me dá muito calor A nexada é o incêndio e seu pau é o extintor Ai-ai-ai, ai-ai, ai-ai, você me dá um entor calar Eu me achar, dá, can we stand you? You still follow us in the arms, ai-ai-ai I'm not going to shit shit, man, yeah